Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema esquelético, abordaremos alguns conceitos básicos desse sistema para vocês. Hoje os principais objetivos da nossa aula são definir o sistema esquelético, falar sobre as funções do esqueleto, vamos falar um pouco também sobre a formação óssea, falar um pouco sobre a histologia do osso, o crescimento ósseo e vamos dividir o nosso esqueleto, finalizando a nossa aula com a classificação dos ossos. Então, primeiro, é o que seria a histologia, tá? Então a histologia nada mais é do que a ciência que estuda os ossos. E ao contrário do que muita gente pensa, o sistema esquelético não é formado só pelos ossos, ele é formado pelos ossos e pelas cartilagens. E quando esses ossos, de formas separadas, estão unidos, aí a união entre eles é o que nós chamamos de esqueleto. Nós temos como as principais funções desse sistema, cinco funções principais. A primeira função principal é a função de sustentação para o corpo e para as cavidades vitais que encontramos dentro do nosso corpo. Então, a primeira função do sistema esquelético é a função de sustentação. A segunda função desse sistema é a função de proteção. Então, o sistema esquelético aqui, por exemplo, nesse caso, o gradil costal, as costelas e o externo, estarão exercendo proteção para órgãos vitais como o pulmão e o coração. Além disso, os ossos são responsáveis pelos armazenamentos de sais minerais. Então, aqui a gente tem um osso normal com sua rede normal. E aqui a gente tem um osso onde esse osso já perdeu as suas reservas de sais minerais. E o sal mineral aqui, o principal, nesse caso, é o cálcio. E a partir desse momento, prestem atenção que o osso fica mais poroso. Os poros entre essas trabéculas ósseas estão aumentados nesse lado. E aí é nesse momento que a gente diz que o paciente tem uma osteoporose. Então, nesse caso, a osteoporose nada mais é do que a perda das reservas de sais minerais, principalmente o cálcio. Além das reservas de sais minerais, os ossos são responsáveis pela produção das células sanguíneas. E essa produção das células sanguíneas é o que nós chamamos de hematopoese. Então, dentro do osso, nós temos um canal chamado canal medular, onde nós encontramos a medula óssea. Então, na anatomia, medula nada mais é, nada mais significa do que estar dentro, do que é o miolo. Então, o miolo do osso, nós vamos chamar de medula óssea. Então, aqui dentro do osso, nessa imagem, por exemplo, a gente pode ver uma medula óssea mais amarelada, onde contém um pouco mais de tecido adiposo, e uma medula óssea mais vermelha, que está mais nas extremidades. Então, é essa medula óssea que vai ser a responsável pela hematopoese, vai ser responsável pela produção das células sanguíneas. O pessoal do interior conhece essa medula óssea como tutano. Então, o tutano do boi nada mais é do que a medula óssea do osso do boi. Na anatomia humana, a gente não chama isso de tutano, hein, galera? Não vai colocar isso na prova, não? Pelo amor de Deus! E a última função, que é a função que causa uma maior discussão, porque alguns autores dizem que os ossos, eles são responsáveis pelo movimento. Quando, na verdade, o osso, ele não é responsável pelo movimento. Quem é responsável pelo movimento são os músculos. Então, durante o movimento, os ossos e as articulações, eles são elementos passivos do movimento, enquanto os músculos são os elementos ativos. Na verdade, os ossos, eles vão formar o que nós chamamos de um sistema de alavanca. E quando eles formam estes sistemas de alavanca, automaticamente, eles formam uma base mecânica para o movimento. Então, se colocar na prova que o osso, ele realiza o movimento, está errado. O osso, ele forma uma base mecânica para o movimento. Ele forma uma base mecânica para favorecer o movimento. Preste atenção nisso e se ligue nisso, tá? O nosso tecido ósseo nada mais é do que uma matriz orgânica de tecido conjuntivo fibroso, altamente especializado, dinâmico, que vai ser empregado por sais minerais. Então, o osso, ele é composto por 10% de células ósseas. Estas células que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. 60% dos ossos são formados por sais minerais, entre eles o cálcio e o fósforo. E são esses sais minerais que darão a dureza e a rigidez necessária ao osso. Não é à toa que na hora que o indivíduo começa a perder esses sais minerais dentro do osso, o osso para de ser duro e para de ser rígido, ficando mais poroso e ficando mais frágil. 30% desse osso é constituído por uma matriz orgânica, matriz orgânica esta formada por colágeno tipo 1. Então, 88% desses 30% de matriz orgânica é formado por colágeno do tipo 1 e é esse colágeno que dará a resistência e a elasticidade que o osso precisa ter. Além disso, um revestimento de tecido conjuntivo fibroso vai circundar cada elemento do esqueleto, como uma bainha, e vai formar o que nós chamamos de periósteo. Então, todo osso é envolto por um tecido conjuntivo fibroso, parecido com uma bainha, chamada de periósteo. Em relação à formação óssea, o esqueleto de um feto vai estar completamente formado no final do terceiro mês de gestação. Então, lá no final do terceiro mês de gestação, todos os nossos futuros ossos já estarão formados. Entretanto, eles terão uma predominância de cartilagem, sendo que esse processo de ossificação e de crescimento já vai começar dentro da vida intrauterina. Então, dentro do útero, a partir lá do terceiro mês, esse processo de substituição das cartilagens por tecido ósseo já vai sendo formado e vai sendo completado ao longo da vida. E esse processo vai acontecer até mais ou menos lá os 15, 16, até os 17 anos. Depois disso, a gente ainda continua com uma maturação e uma remodelação contínua dos ossos, que vai mais ou menos até os 21 anos, quando geralmente nós atingimos a nossa maturidade esquelética. Então, as células ósseas vão ser constituídas pelos osteoblastos, pelos osteócitos e pelos osteoclastos. O que seriam os osteoblastos? Os osteoblastos nada mais são do que as células jovens. Elas são as células jovens responsáveis pela deposição óssea. Já o osteócito são as células jovens que se amadureceram e que vão atuar agora na manutenção dos componentes da matriz óssea. Então, enquanto os osteoblastos são as células jovens que vão depositar o osso, os osteócitos já são as células maduras que irão realizar a manutenção. Enquanto os osteoclastos vão ser os responsáveis pela reabsorção óssea e pela degradação do tecido osso. Então, quando a gente tem uma fratura no osso, por exemplo, num primeiro momento há um acúmulo de células jovens de osteoblastos para ter como intuito e função um depósito maior de células óssea para fichar aquela fratura e depois nós teremos uma ação dos osteoclastos que vão reabsorver o excesso de osso feito e vão fazer com que o osso volte à sua origem, que volte à sua posição inicial. Nós vamos ter aqui mais à frente uma imagem de uma fratura com a ação mais ou menos desses osteoblastos e desses osteoclastos mais à frente. Nós temos dois tipos de tecido ósseo. Nós podemos encontrar um osso chamado de osso compacto e um osso chamado de osso esponjoso. O osso compacto, ele geralmente está na periferia do osso, na parte externa do osso, enquanto o osso esponjoso está nessa parte central do osso. Numa imagem mais aumentada de um corte de uma peça cadavérica, a gente vai ter aqui um osso compacto na periferia e um osso compacto na periferia aqui do outro lado, envolvendo todo esse osso. E no centro, o osso esponjoso. Eu brinco nas minhas aulas e digo que esse osso esponjoso parece aquela esponja vegetal. É igualzinho a esponja vegetal que a gente compra nas feiras. Então, aqui é um osso esponjoso e esse aqui vai ser o osso compacto. Essa distribuição do osso esponjoso, ela vai ter algumas linhas de trajetórias específicas e, infelizmente, algumas regiões, essas linhas podem ser um tanto frágeis. E aí, qualquer trauma de grande impacto pode predispor esse osso a uma fratura. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo as linhas de trajetórias da região da epífise proximal do fêmur. Já já falaremos o que é epífise. Onde a gente consegue encontrar aqui uma região de maior fragilidade, que é a região do colo do fêmur. Então, não é à toa que aqueles indivíduos com a idade um pouco mais avançada, com a perda das reservas de calço, podem estarem predispostos a fraturas ao caírem sobre o osso do fêmur, por exemplo. Nós vamos ter dois tipos de ossificação. Então, em relação ao crescimento ósseo, são basicamente dois tipos. Uma ossificação é chamada ossificação endocondral, que é o processo no qual a cartilagem é o ambiente onde as células ósseas vão se desenvolver. Então, a maior parte da cartilagem é substituída por osso. Lembre-se que a gente falou lá um pouco mais atrás, durante a formação óssea, onde no feto ele é formado basicamente por cartilagem e vai se ossificando com o tempo. Então, é isso aqui que acontece. Onde durante o desenvolvimento na parte central do osso, a gente tem um centro, o surgimento de um centro de ossificação, chamado centro de ossificação primário, e a partir dele a cartilagem vai se ossificando. Até chegar nas extremidades. Quando chega nas extremidades, a gente tem o surgimento de um segundo centro de ossificação, que é o centro de ossificação secundário, obviamente, aonde continua o processo de ossificação do osso. Até o momento que o osso vai estar todo formado com a sua cartilagem, muito provavelmente nas extremidades. Já o outro tipo de ossificação é a ossificação intermembranosa. Essa ossificação é onde as membranas de tecido conjuntivo vão sendo substituídas por sais de cálcio. E depois que ocorre essa substituição, há uma transformação no periósteo. Então, aqui, por exemplo, acontece nas crianças, nos recém-nascidos, onde a gente consegue observar essa membrana de tecido conjuntivo, que com o passar dos anos, ela vai sendo substituída por tecido ósseo. Falaremos um pouco melhor sobre isso na aula de ossos da cabeça, que é a próxima aula que será disponibilizada aqui para vocês. Então, acompanhe lá nas aulas dos ossos da cabeça, que falaremos de um tópico específico dessa região aqui, que nós chamamos de fontanela e que algumas pessoas podem conhecer como moleira. Então, a moleira é da porta da sala de anatomia para fora, porque da porta para dentro, a gente chama aqui de fontanela. Em relação ao remodelamento ósseo, ele é contínuo ao longo da nossa vida. Há uma substituição de mais ou menos 10% por ano, sendo que a partir dos 30 anos, a gente já começa a diminuir esse pico de massa óssea. Então, essa diminuição, essa velocidade de diminuição do pico de massa óssea vai depender dos estímulos que é dado a esse osso e, consequentemente, vai sofrer influência de fatores genéticos, fatores hormonais e fatores nutricionais. Em relação à divisão do nosso esqueleto, a gente pode dividir o esqueleto em duas partes. Um esqueleto que está no centro, no eixo, chamado de esqueleto axial, e o esqueleto das extremidades, que é chamado de esqueleto apendicular. No esqueleto axial, então, ele é formado pelos ossos da coluna vertebral, pelos ossos do crânio, pelos ossos da cabeça, por um ossinho que está aqui nessa região, próximo do pescoço, chamado de osso ióide. Teremos um parêntese dele na próxima aula, que é o único osso do nosso corpo que não se encontra articulado com outro osso. Temos as costelas e o externo, pertencente aos ossos do esqueleto axial. Aqui ao lado está o número de ossos, que nós encontraremos, por exemplo, no crânio, na coluna vertebral, na costela, nos externos. Já os ossos do esqueleto apendicular são os ossos do membro superior e os ossos do membro inferior. Além deles, a gente ainda tem um conjunto chamado de ossículos da audição, que são três pares de ossos, chamado de martelo, bigorna e estribo, que são os três menores ossos do nosso corpo. Então, isso aqui vai dar um total de mais ou menos 206 ossos. Como os ossos das crianças ainda não estão completamente formados, obviamente, então, as crianças têm mais ossos. Esses 206 ossos é o que nós falamos de ossos de um indivíduo adulto, já esqueleticamente maduro. Em relação à classificação dos ossos, nós vamos ter como base três dimensões. Comprimento, largura e espessura. Então, vamos fazer uma relação entre essas três dimensões e, a partir dessa relação, é que nós vamos classificar os ossos. Então, a gente tem como condição, ou grava tudo, ou entende a relação entre essas três dimensões e, a partir daí, a gente classifica qualquer osso do nosso corpo. Então, quando eu digo que um osso é longo, vou pegar aqui, por exemplo, essa caneta, e vou dizer que essa caneta, se fosse um osso, ela seria um osso longo. Por que ela seria um osso longo? Porque a definição de osso longo é comprimento maior do que largura e espessura. Então, quando o comprimento apresentasse de maneira maior do que a largura e a espessura, a gente diz que esse osso, ele é um osso longo. E nos ossos longos, nós vamos encontrar uma parte central, chamada de diáfise, e duas extremidades expandidas, chamadas de epífise. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um osso longo, que é o osso do úmero, aonde o comprimento, ele é maior do que a largura e a espessura, e aí a gente vai ter uma diáfise no seu centro e na sua extremidade, as suas epífises. A mesma coisa acontece com o rádio, com a una, com a tíbia e com o femur. Então, reparem que esses ossos, eles têm um comprimento maior do que a largura e a espessura. Só que, durante o desenvolvimento, então, enquanto os nossos ossos estão imaturos ainda, entre a epífise e a diáfise, nós encontramos uma articulação aqui, que é uma articulação chamada de articulação cartilaginosa, do tipo cinquondrose. Então, a gente tem uma lâmina de cartilagem aqui, que a gente vai falar sobre isso na aula de articulação, mais especificamente. Então, entre a epífise e a diáfise, a gente possui essa lâmina aqui. Então, isso aqui só é observado em esqueletos ainda imaturos, então, são observados somente em esqueletos de criança. E o nome disso daqui, a gente vai chamar de lâmina epifisial. Algumas pessoas chamam no dia a dia, no decorrer do dia a dia, no corre-corre do dia a dia, como fise do crescimento. Então, se a gente, numa radiografia, por exemplo, aqui nesse caso, a gente encontra as fises de crescimento aqui ainda, eu posso dizer que esse indivíduo ainda vai crescer em estatura, porque os seus ossos ainda não atingiram a sua maturidade. Ao mesmo tempo que se eu não conheço a anatomia, eu posso achar que isso daqui é um sinal de fratura, quando na verdade não é. A fratura, nesse caso, está aqui, nessa linhazinha aqui, que é uma fratura típica de criança, chamada de fratura em galho verde. Eu sei que essa fratura não é uma fratura recente, porque essa fratura já está aqui com o seu calo ósseo, já está aqui com um grande depósito de osteoblastos, e a partir desse momento, os osteoclastos vão começar a remodelar esse osso, para deixar esse osso na espessura de origem. Já os ossos curtos, são ossos que vão apresentar uma equivalência das três dimensões. Então, quando eu pego o comprimento, a largura e a espessura, elas estão muito parecidas. Um exemplo clássico são os ossos do carpo e os ossos do tarso. Então, professor, mas aqui não está muito igual, não. Olha, galera, não é equivalência entre as dimensões de um engenheiro e um arquiteto. Elas são equivalentes, não são iguais, são parecidas. Então, aqui nos ossos do tarso, nós temos exemplos de ossos curtos, assim como os ossos do carpo. Mas olhem para aqui agora. Os ossos chamados de metacarpos, para os ossos chamados de metatarsos, para as falanges, e aí, esses ossos, eles são curtos ou longos? Esses ossos, eles são ossos longos, porque o comprimento é maior do que a largura e a espessura. Então, quando o comprimento é maior do que a largura e a espessura, independente do tamanho do osso, ele vai ser considerado como osso longo. Então, falanges e metacarpo, falanges e metatarso, são ossos longos. Ossos do tarso e ossos do carpo, são ossos curtos. Os ossos laminares, planos ou chatos, vão apresentar comprimento e largura equivalentes, que irão predominar sobre a espessura. Um exemplo clássico é o osso da escápula, onde o comprimento e a largura são equivalentes e irão predominar sobre a espessura. Então, todo osso que o comprimento e a largura forem parecidos e maiores do que a espessura, a gente vai dizer que esse osso é um osso laminar. Já os ossos irregulares, são aqueles ossos onde eu não enquadro nenhuma das categorias. Eu não consigo fazer uma relação entre comprimento, largura e espessura. Um exemplo clássico são os ossos das vértebras, que vão formar a coluna vertebral. Eu não consigo dizer se o comprimento é maior do que a largura, que é maior do que a espessura. O osso palatino é um outro exemplo, onde eu não sei se o comprimento é maior do que largura, maior do que espessura. A gente não tem como fazer essa comparação. E aí a gente diz que esses ossos são ossos irregulares. Além desses, ainda tem uma classificação chamada de osso pneumático. Então, por definição, um osso pneumático, ele apresenta uma ou mais cavidades dentro do osso. E aí essas cavidades vão ser preenchidas por ar e nós vamos chamar de sinos ou seios. Os ossos aonde nós encontramos essas cavidades são os ossos que estão na região da face, que estão na região em volta do nariz. E não é à toa que estes seios são chamados de seios da face ou seios paranasais. E nós temos quatro seios da face. Um seio no osso frontal, um seio no osso da maxila, um seio no etimoide e um seio no esfenoide. Nós iremos falar desses ossos na aula de ossos da cabeça. Vamos falar um pouco mais desses seios. Então, estes quatro seios, eles têm uma íntima relação com o nariz. Então, é por isso que eles também são chamados de seios paranasais, seios em volta do nariz. Na área da saúde, todo o processo inflamatório que acontece em uma determinada região, nós colocamos o sufixo it. Então, se o indivíduo tem um processo inflamatório no tendão, a gente diz que ele tem uma tendinite, um processo inflamatório é um apêndice, é um apendicite. E um processo inflamatório nesses seios é uma sinusite. Então, você não vê ninguém reclamando de sinusite com dor aqui, né? Ai, minha sinusite está atacada hoje aqui, segurando aqui atrás. Quem tem sinusite nesse momento sabe do que eu estou falando. Quando a sinusite está atacada, é isso aqui que dói. É aqui que dói. Aumento de pressão. Por que que dói, professor? Porque onde tinha A, a gente vai ter agora a secreção. E essa secreção vai aumentar a pressão ali dentro e isso acaba gerando um pouco de desconforto, tá? E por fim, nós temos os ossos que nós chamamos de ossos sesamoines. Esses ossos, eles vão se desenvolver nas substâncias de certos tendões. São ossos extranumerários que crescem dentro de um tendão. O osso extranumerário sesamoide, mais conhecido, é o osso da patela. Se vocês pegarem uma radiografia de um recém-nascido, vocês vão ver que não existe patela. É só uma cartilagem que vai gerando centro de ossificação e com o tempo ela vai se ossificando dentro de um tendão. Mas a gente pode também observar mais dois sesamoides na região do hálux, que é lá o dedão do pé, e dois sesamoides no polegar. Então, às vezes, a gente encontra uma radiografia aqui, se a gente não sabe o que é sesamoide, a gente fica perdido que osso seria esse daqui. Já que aqui eu tenho um metatarso e aqui eu tenho uma falange proximal e a falange distal do hálux. Aqui a gente tem os ossos do tarso, um metatarso e as duas falanges do hálux, do dedão do pé. E aqui a gente encontra um sesamoide aqui, clássico, que acontece. Então, nós temos este sesamoide no polegar, no hálux e a patela como ossos clássicos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, estes são os livros. Eu não vou me cansar de falar desses livros, porque são os livros que realmente fazem parte do cotidiano de qualquer profissional de saúde. Então, o profissional de saúde que não sabe anatomia, galera, vai ter dificuldade de entender a fisiologia, vai ter dificuldade de entender patologia e, consequentemente, vai ter dificuldade em atuar nos processos de reabilitação e cura do nosso paciente. Então, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que estejam gostando. Coloquem nos comentários, caso estejam alguma dúvida. Podem entrar em contato comigo por e-mail ou no meu Instagram. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Um grande beijo,